Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal História News. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e na aula de hoje nós vamos aprender como estudar de forma mais eficiente. Se você faz parte do grupo de pessoas que tem uma enorme dificuldade em armazenar conhecimento, assim como eu, a solução que nós temos para isso é bem interessante. Bom, pessoal, o que eu tenho para apresentar aqui, para dividir com vocês hoje, é extraordinário. Com apenas três passos, você poderá conseguir estudar de forma mais consciente e produtiva. Bom, pessoal, esses três passos se dividem, primeiramente, na compreensão do modo focado e modo difuso. Isso tem a ver com a neurociência. O segundo passo é memória e intercalação. E o terceiro passo é como evitar a procrastinação. De acordo com o senso comum na neurociência, o nosso cérebro, para funcionar, ele precisa realizar as famosas sinapses, que são ligações elétricas entre os neurônios. Quanto maior o nível de sinapses realizadas entre esses neurônios, evidentemente, há uma maior atividade cerebral, e isso significa uma maior capacidade de aprendizagem. Bom, e o cérebro, ele opera em dois modos distintos, que é o modo focado e o modo difuso. O modo focado, ele apresenta baixa intensidade de sinapses, então nós podemos compreender que no modo focado não se aprende muito. Outra característica do modo focado é que ele se localiza aqui no lóbulo frontal do nosso cérebro, e ele consegue lidar, ele consegue trabalhar só com quatro blocos de informações. Então, logo de cara, nós temos que compreender que nós não podemos tentar estudar mais de quatro conceitos, ou quatro blocos de informações, que isso seria improdutivo. Já no modo difuso, que é o modo mais lúdico, as sinapses são altamente intensificadas, e é desta forma, é no modo difuso, que nós conseguimos transferir as informações que nós estamos tentando adquirir, quer dizer, no modo focado aqui do lóbulo frontal, para a memória mais profunda do nosso cérebro, que é a memória de longa duração. Então, nós temos uma memória de curta duração, que está ligada ao modo focado, e ela consegue trabalhar só com quatro blocos distintos de informações, de conceitos, etc. e tal. E nós temos um modo difuso, que é, que tem uma capacidade quase que ilimitada de armazenamento de conhecimento. Bom, e eu acho que, para a gente estudar de forma mais eficiente, precisamos ter consciência de como o cérebro trabalha. E é isso que a gente vai ver aqui. O modo focado é aquele que se utiliza de forma consciente daquilo que nós estamos trabalhando. Quando você está estudando, por exemplo, com muita atenção, você está estudando no modo focado. Mas, olha, mas vai aí uma dica, tá, pessoal? Se você... é comum a gente ver estudantes que vão prestar concursos ou vão fazer o Enem, estudar 10 a 12 horas ininterruptamente. Eu tenho uma má notícia para isso. Não funciona muito bem, tá? Bom, a primeira dica que nós temos, que é importantíssima para isso, é que você estude em modo focado. Quer dizer, você desliga do mundo, desliga de tudo que você está fazendo, e você se dedica a um tema que você está estudando de forma bastante concentrada. Mas, pessoal, isso não pode passar de 25 minutos. Tem gente que liga até um despertador. Existe um aparelhinho chamado Pomodoro, que você liga ele, e ele toca quando termina os 25 minutos. Terminando esses 25 minutos do modo focado, aí você deixa de fazer aquilo que você está fazendo, e vai fazer uma outra coisa, de preferência lúdica, ouvir uma música baixinho, ou fazer uma caminhada. Durante esse período do modo difuso, aí você vai rememorar tudo aquilo que você estava estudando. Pessoal, no modo difuso, as sinapses são intensas. Então, aquilo que você está rememorando, você está jogando para a memória de longa duração, e vai ter uma grande chance, desculpa, de você armazenar esse conhecimento que você está tentando adquirir. É fantástico isso, convenhamos, não é? De acordo com Bárbara Ockley, pensadores importantíssimos como Thomas Edison, Salvador Dalí, usavam do modo difuso para executar as suas tarefas, tanto no estudo quanto no trabalho. Eles já tinham consciência de que é no modo difuso que você conquista o conhecimento. Bom, a segunda parte, que é extremamente importante, pessoal, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, é a memória e intercalação. Bom, pessoal, com relação ao nosso segundo passo, que é a memória e intercalação, a primeira coisa que temos que considerar é que não adianta você se matar de estudar durante um longo período. Você deve estudar durante 25 minutos e depois entrar no modo difuso com atividades lúdicas, tá? Então, não adianta você, para citar um exemplo, tentando gravar um número de telefone, você repetir ele 20 vezes durante a noite. Isso não vai ser producente, é aí que entra a questão da intercalação. Então, esse conhecimento só vai ser adquirido se você repetir esse estudo ao longo dos dias. E o ideal é que você vai dobrando o tempo. Como que funciona? Da seguinte forma, se você estudou um determinado conteúdo hoje, você retoma esse estudo daqui a 24 horas, depois 48 horas e depois 96 horas. E aí você vai fazendo teste com você mesmo, para você ver se você conseguiu fixar esse conhecimento. No momento que você fizer o teste e você lembrou vivamente de tudo aquilo que você estava estudando, então significa que há uma grande possibilidade que a sua memória de longo prazo armazenou esse conhecimento. E olha que maravilha, não é? Então, fica aí a dica, prestem atenção. Você estuda por 25 minutos no modo focado, depois você para e vai realizar uma atividade lúdica, fica pensando naquilo que você estava estudando, e aí você utiliza da intercalação para você poder gravar isso na memória de longa duração, que fica na parte traseira do cérebro. Bom, pessoal, e para encerrar isso aqui, nós temos o terceiro passo, que é bem interessante, que é evitar a procrastinação. Então, chega a ser dolorido você estudar uma coisa que você não gosta, como, por exemplo, alguma matéria, algum conteúdo de química, matemática, ou de história, geografia, seja lá o que for. Então, você tem que trabalhar o seu cérebro para que você passe a gostar daquilo que você está fazendo. E uma dica que é importantíssima, é você dar a você mesmo um prêmio após o seu estudo. Então, você se organiza mentalmente, você coloca na sua cabeça que você vai querer estudar um conteúdo por 25 minutos, e após aquilo lá, você vai dar um prêmio para você mesmo, sei lá, assistir um filme na Netflix, ouvir uma música, comer um chocolate, ou seja lá o que for. Bom, pessoal, então, esses são os três passos. O primeiro que nós vimos é entender como o cérebro funciona, como funciona as sinapses, as ligações elétricas entre os neurônios. Nós vimos que temos o modo focado, que está relacionado à memória de curta duração, ele não consegue armazenar nada, e a grande magia disso é você transferir essa mensagem do modo focado para o modo difuso, que está ligado à memória de longa duração. Vimos também que é preciso alternar os momentos de estudo para que você consiga memorizar. Então, a memória está muito ligada a isso. Vimos também que não adianta você estudar uma coisa repetidamente no mesmo momento que você está estudando. Isso não resolverá grande coisa. Bom, e vimos também a questão da procrastinação. Dê um prêmio para você após você estudar aí 25 minutos. Bom, pessoal, essas são as três dicas que eu tinha para dar hoje. Vocês gostaram? Bom, se gostaram, eu peço que se inscrevam no meu canal e deixem o like nesse vídeo. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve!